E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Antes de tudo, queria desejar a vocês um feliz ano novo, um ano de muita paz e saúde para todos nós, né? Primeiro vídeo aqui no canal de 2022 e eu trago logo pra vocês uma notícia que saiu recentemente, ainda mais pra falar a verdade, ontem dia 7 de janeiro, saiu no Facebook da Bund, que está rolando tipo um evento comunitário no Destiny, mas que evento é esse? Como a maioria de vocês já sabem, recentemente nós tivemos a atualização do Shure, que trouxe os desafios da eternidade, a mais morra, né? E o que que acontece? Assim que a gente entra no Destiny pela primeira vez antes da atualização, quer dizer, depois da atualização corrigindo, a gente é jogado diretamente para os desafios do Shure. E o que que implica? Novos jogadores que estão voltando a jogar ou contas novas que ainda não tem um nível de luz alto suficiente, que ainda não tem os mods de campeões de barreira e de barreira, estão ficando presos nos desafios de Shure, porque eles não tem os mods, estão com a luz fraca, então eles acabam ficando muito tempo jogando até conseguirem vencer os desafios. E qual que é a proposta da Bund? Os jogadores regulares, os veteranos que têm os mods, nós que estamos sempre jogando, diminuir o nosso nível de luz, entrar no desafio para acabar ajudando esses novos jogadores a passarem mais rapidamente, porque assim que eles terminam a primeira vez, aí eles têm opções de poder fazer as suas histórias, as suas jornadas, normalmente, entendeu? Só que a primeira vez que eles entram, estão sendo bloqueados, estão ficando direto no desafio da eternidade e acabam demorando demais. Aí você pensa, qual que é a vantagem para os jogadores mais experientes? Então, a gente além de poder estar ajudando a comunidade, fazendo ela crescer por estar trazendo os novos membros, ganharemos um emblema novo, um emblema dos veteranos, este emblema aqui, do Shur, dos nove na verdade, né? E este emblema, é muito fácil, os jogadores que participarem nos desafios da eternidade, com os jogadores mais novos, com as contas novas, do período do dia 7 de janeiro até o dia 18, vão estar qualificados nesse novo emblema, nesse novo desafio. E posteriormente, a Bundy vai mandar para vocês, pelo e-mail lá, o correio lá, esse emblema. Eles não definiram ainda certinho qual vai ser a data que vai ser disponibilizado esse emblema, mas que vai ter esse emblema para aqueles jogadores que realmente participaram, que estavam ali jogando junto com os novos jogadores para ajudar. Certo? Então é um vídeozinho rápido, galera. Até aí, galera. Valeu pelo vídeo. Então, feliz ano novo para vocês. Até a próxima. Fui!